Você pode explicar melhor a questão de ver o verdadeiro no falso? Resposta. Isso é tão simples e tão claro? Há necessidade de mais explicações? Considere qualquer coisa falsa. O nacionalismo, por exemplo. Perceber a falsidade do nacionalismo é perceber a verdade no falso. Ver o que é falso na autoridade, a falsidade da igreja é descobrir o verdadeiro. Perceber a verdade no ciúme, na ambição, na busca de poder, de posição e de prestígio é ver sua completa falsidade. E quando vemos essa verdade, não uma pontinha dela, porém a sua totalidade. Então esse próprio ver libera a mente do falso. Pergunta. Não há perigo de condenarmos certas coisas que não aprovamos? Resposta. A condenação é uma reação, uma resistência. E aquilo que condenamos, evidentemente, não compreendemos. Suponhamos que eu seja católico, comunista ou qualquer coisa. E porque desejo descobrir a verdade relativa a essa questão, começo a considerá-la, a penetrá-la. E percebo, então, a falsidade do apego a qualquer dogma e crença. E assim, de prontas, rejeito. Essa rejeição não representa uma condenação do comunismo ou da igreja. Vejo simplesmente que essas coisas nada significam para um homem que tem o sério desejo de descobrir o que é verdadeiro. Pergunta. Quando a mente está perfeitamente quieta, silenciosa, quem está consciente desse silêncio? Resposta. Quando você é alegre, feliz, no momento em que você se cientifica desse estado, já não é feliz. Você já percebeu isso? Não? No momento em que você se identifica com a felicidade, acabou-se a felicidade. Ela é, então, apenas uma lembrança. O silêncio não pode ser experimentado pelo eu. Talvez examinemos essa questão quando eu voltar a falar sobre a meditação. Interpelante. Uma das causas de conflito em mim é a questão de saber o que é correto fazer. Krishnamurti. Senhor, o que é compaixão? Não é um estado de simpatia, piedade, consideração? E nele, por certo, não há o sentimento de ajuda ao outro. Estou aqui ajudando a todos os que me ouvem? Eu espero que não. E eu digo isso sério. Se tenho o sentimento de te estar ajudando, nesse caso eu me considero uma pessoa maior. E, desse modo, torno vocês meus seguidores. Não nos referimos a nos ajudar uns aos outros, mas sim procuramos descobrir o verdadeiro. E esse descobrimento exige uma imensa compaixão. Nesse estado de compaixão, podemos dar ajuda, dar simpatia ao outro, mas não há um conflito interior. Senhor, interpelante. Você disse ser a ambição uma coisa falsa. Não percebo como pode ser assim. Se renuncio a minhas ambições, puramente materialistas para alcançar a sua imensurável compreensão, isso é ainda uma forma de ambição. A ambição é necessária se desejamos chegar a alguma parte na vida. Krishnamurti. Tantas coisas estão envolvidas na ambição. Primeiramente, temos a autoridade. Autoridade de um padrão que você mesmo estabeleceu e que te obriga a seguir. Ou a autoridade da estrutura psicológica social. Autoridade supõe obediência. A estrutura psicológica da sociedade exige que seja competidor, ambicioso, ávido, invejoso, sequioso de poder e etc. Se você percebe a falsidade de tudo isso, não deve rejeitar, no sentido dessa palavra, conforme expliquei essa manhã, a estrutura psicológica da sociedade. Essa estrutura é que nos faz nos ajustar, que nos torna embotados, extremamente insensatos e, portanto, a mente religiosa deve estar livre da estrutura psicológica da sociedade. Ao dizer que um indivíduo precisa ser ambicioso para chegar na vida a alguma parte, O que significa isso? Significa lutar para alcançar uma alta posição nessa confusa e miseranda sociedade em que vivemos? Mas não é possível vivermos nesse mundo sem ambição e sem um alvo? Como se estabelece um alvo? Ou o projeta do fundo do seu próprio desejo? Ou segue o exemplo? Venera o êxito do outro? Assim se estabelece o alvo de cada um de nós, em conformidade com o condicionamento que nos foi imposto por uma determinada sociedade ou cultura. A projeção de um alvo decorre de nossas próprias reações, nobres ou ignóbeis. Ora, por que necessitamos de alvo? Desejar um alvo significa que não nos contentamos com viver plenamente, dia por dia. Queremos ter o sentimento de estar chegando a alguma parte. E por isso estabelecemos um objetivo, para darmos à vida uma profunda significação. Nossa vida e atividades de cada dia pouco exprimem, e assim projetamos um ideal que pensamos que lhe dará um significado. Mas não dá, porque o que projetamos, nós mesmos o criamos. O importante não é termos um propósito, porém sim vermos se nossa existência diária encerra em si alguma significação. E aí 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 E aí